Líder nas pesquisas em São Sebastião, o professor Gleivson atualmente no MDB participou do Capacita Progressista neste sábado 15 de setembro e disse que vai deixar para os presidentes Baleia Rossi do MDB e Maurício Neves do Progressista definirem seu futuro partidário. O primeiro é que eu tenho um carinho enorme pelo deputado Maurício Neves, enorme, um respeito imenso por ele e tenho uma identificação fortíssima com o São Sebastião, com o Maresia especificamente, foi o mais votado aqui na região e ele sabe do carinho e do respeito que eu tenho por ele. Eu sou do MDB, eu preciso apostar numa conjuntura de partidos e isso eu estou delegando para o Baleia Rossi, para o Maurício Neves, para o Paulo Correia, para o pessoal do PL, enfim, eu estou apostando que eles se entendam lá para a gente fazer um projeto vencedor. De acordo com o deputado federal Maurício Neves, líder da sigla no estado de São Paulo, o professor Gleivson está à frente nas pesquisas e será um player nas eleições municipais de 2024. O professor Gleivson é uma pessoa que nós temos admiração, uma pessoa que tem história aí na política, uma pessoa realmente que está apotada para ser na frente de outras possíveis candidaturas. Então, pode ser sim, quem sabe, no quadro nosso partido progressista. Com a possível chegada de Gleivson no PP, o grupo político, capitaneado por lideranças e vereadores como Daniel Simões, Diogo Nascimento do PSD, Marcos Fuli, atual presidente da Câmara Municipal da Cidade, que está na União Brasil, tudo deve tomar outro rumo na composição da disputa. O parlamentar Wagner Teixeira, do Avante, disse que a sua pré-candidatura à prefeitura do município independe do progressista. Quero sim vir ser candidato em São Sebastião a prefeito, hoje é uma pré-candidatura, mas independe do professor Gleivson, eu não tenho nenhum comprometimento nem com o professor Gleivson, nem com qualquer outro político de São Sebastião. Eu tenho uma conversa assim, com um grupo que o Mané faz parte, o Mané é o Maurício Neves, que é o deputado federal, em nenhum momento ele me falou ainda que o Gleivson seria afiliado ao PP, terei uma conversa com ele e também cabe a mim tomar minhas decisões se fico no grupo, se vou para outro grupo, se vou para outro partido, entendeu? Então isso é com muita cautela, tranquilidade, que eu vou avaliar isso. Já para Diogo Nascimento, ligado ao deputado estadual Paulo Correia, também disse que concorrerá ao pleito em 2024. O tamanho do progressista tem o direito de querer filiar quem achar importante, se é o professor, se é eu, se é o Wagner, que for melhor para o partido. A gente, claro, sempre amigo, parceiro, caminhando ao lado, mas também temos o nosso projeto paralelo, junto aqui com a nossa equipe, com as pessoas. Os políticos participaram do Capacita Progressista em São Sebastião na manhã deste sábado, com lideranças de todo o Vale do Paraíba, do Litoral Norte, inclusive de outros grupos políticos. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.